Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Lipe e você está no LPG Me Play E se liga só galera, com mais um vídeo de Fortnite Ensinando aí pra vocês galera, como que vocês vão fazer esta missão aqui galera Um dos desafios aí da semana 4 galera Mark 3 ou mais pontos em diferentes estantes de tiro Então, bora lá Vamos nessa galera, localizado aqui em cima de Paraíso das Palmeiras pessoal Bora lá então Ah moleque, conseguimos Tamo junto Vamos deixar o Ferinha fazer aqui Porque esse aqui é doido galera Vamos nessa galera, mais um galera Se liga só, perto aqui de Campos Fatais pessoal Se liga, logo aqui Vamos esperar o cara aí Esperar o maluco Já fez aí meu filho Já fez, pirou Não tem munição mais Trolou Aê filhote De prima galera Praticamente segura Vocês viram que tem um monte de gente aqui né pessoal Se liga O ponto é o seguinte pessoal Em cima da cratera empoeirada Tá localizando logo aqui De preferência vocês fazem com uma 12 Que é mais rápido tá Fazer com uma 12 Caramba galera Tem até fila aqui para fazer o desafio Vai segurando Aí pessoal Perto das bobinas tá Bem aqui pessoal Deixa eu dar mais um zoom na moral aqui Bobinas aqui E o baguete tá logo aqui galera No cantinho do mapa Praticamente Se liga só pessoal E mais uma vez pessoal Mais uma vez tem uma fila aqui Para fazer os desafios também Caraca O bagulho é doido Se liga só galera Bosque lamorioso dessa vez tá Ó Se liga só pessoal Beleza Vem nesse canto aqui ó Vamos esperar os caras Fazer os bagulho aí E oi é pessoal Mais uma aí Que a gente consegue nessa delícia Então é isso aí pessoal Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Valeu E Falou Tamo junto aí galera Se possível aí tá Deixa o likezinho aí Se inscreve que é top Então Fui Tchau Tchau Obrigado.